Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje aqui pra falar de One Piece 883. Sim, mas antes, olha só essa camiseta de One Piece que eu estou usando, é a minha camiseta favorita. Essa e muitas outras camisetas você encontra na loja buscanemis.com, link está na descrição, acessa lá. E quando você for finalizar sua compra, use o cupom de desconto SBS que você ganha desconto e ajuda o canal. E eu estou com o capítulo 883 aberto aqui, eu li. E eu só tenho que dizer uma coisa, foi um capítulo inteiro dedicado à luta do Luffy com o Katakuri. Eu gostei bastante, porque acho que desenvolveu um pouco mais essa luta, que estava precisando de ter um desenrolar. Melhor, porque estava muito enrolado. E eu acertei, olha só, parece que finalmente estou começando a acertar certas coisas, mas já já eu falo disso. Primeira coisa que eu devo dizer que eu achei muito interessante, a fala do Katakuri no começo, quando o Luffy começa a fazer o Gear Fort, que o Katakuri interrompe ele. E até o Katakuri fala aqui, né, por que eu deveria ficar parado a assistir a você se transformar, quando eu sei que você vai ficar mais forte? E eu fiquei pensando, pois é, não é mesmo? Olha só, finalmente alguém está usando a cabeça nesse mundo de mangás, velho. Toda vez é a mesma coisa. Ah, agora eu vou te derrotar com o meu poder mais forte. Ah, Gear Fort. E o Otoma fica lá esperando ele se transformar. Mas o Katakuri, cara, ele não esperou o Luffy se transformar, porque foi até o que ele disse embaixo aqui, né, eu não estou te subestimando. Porque todo mundo, quando espera o outro se transformar, está do tipo, ah, meu, pode se transformar, transformado você não vai me derrotar, porra, pode se transformar. Por isso que eles ficam esperando. Já o Katakuri não, o Katakuri já sabe do potencial do Luffy, então ele não está subestimando o Luffy. E aí depois foi da hora, porque tipo, ele joga uma montanha de mochi para cima do Luffy e fala, você vai morrer asfixiado, fica aí, tchau e bença. E eu não tinha me ligado, eu falei, puta, o Luffy vai morrer asfixiado? Não, com certeza ele é borracha, provavelmente ele vai escapar por baixo ali, né, sair pela tangente, desviar e tudo mais. Afinal, porra, ele é de borracha, né, mano? Vai despertar a fruta dele e vai conseguir ficar fininho, igual o maluco lá do Quarteto Fantástico, o Sr. Fantástico, é o Sr. Fantástico, não sei, enfim, o Reed Richards, que ele consegue passar por baixo da porta no filme, no primeiro filme. Então, o Luffy deve fazer algo parecido, passar por baixo. E aí, cara, vem a parte que eu achei muito legal, né, os confeiteiros trazendo os lanches para o Katakuri comer, o Katakuri, tipo, oh, pode ser xagelado, pô, beleza. Ele constrói o templo e vai comer seus donuts tranquilos. Quando, de repente, surge o Luffy todo... Eita! Eu comi um monte! Cara, gordaço! Eu falei, pô, não tinha pensado nessa saída, achei muito da hora, ele saiu comendo. E é muito interessante isso, porque o Luffy estava lutando, pelo que deu a entender aqui, há pelo menos 40 minutos com o Katakuri. O que a gente sabe é, o Katakuri lancha às 3 horas e ele foi lanchar às 3h40. Mas a gente não sabe exatamente que horas começou a luta, eu não vou lembrar agora exatamente que horas, mas o Luffy estava pelo menos 40 minutos enfrentando o Katakuri e só apanhando. Ele ficou fraco. E agora o Katakuri fez exatamente o que o Luffy estava precisando. Jogou comida em cima dele e falou, toma aí, fi. Você vai morrer, só que na verdade ele ajudou o Luffy. Isso foi muito bom, porque o Luffy agora está recuperado. E quando ele descobre que o Katakuri está ali dentro, porque ele usa, né, Ah, eu estou ouvindo o som dele ali. Mais uma vez, aquele negócio de ouvir o som do Haki da Observação, que até os confeiteiros ficam, Oh, ele está usando o Haki da Observação. Oh, oh. Que coisa que a gente já sabia. Cara, eu achei muito da hora o Luffy quebrando a casa dele, aquele tempo da cumilança, e mostrando o Katakuri deitado, comendo, parecendo o Bocão da Royale, tá ligado? Comendo os donuts. Ah, que delícia comer donuts deitado. Ah, que gostoso. E aí, aquela fala do tipo, enquanto mostra ele se tocando do que está acontecendo, a fala da Brulé, né, tipo, Ah, ele nunca encostou suas costas no chão. Ele é um homem respeitável. Ele é um homem que... Como é que ela fala? Ela fala aqui? Calmo e forte. Isso é importante. O humano perfeito. Ele é sempre digno, calmo e forte. Isso vai ser importante pra daqui a pouco. Porque depois, quando o Katakuri descobre que eles viram ele naquele formato, com o Bocão de Royale, com a boca toda rasgada aqui e tudo mais, eles saem matando os caras. Teve até uma parte que o cara fala aqui, né, a gente não vai contar nada, mesmo que a nossa boca seja rasgada. E o Katakuri, Ah, a boca de quem vocês estão falando que é rasgada? O que me leva a crer que o Katakuri inicialmente não era assim. Ele se tornou assim, alguém fez alguma experiência com ele, tanto é que, pelo que deu a entender, a boca dele era rasgada até aqui em cima, e aí ele costurou essa parte aqui pra deixar só aquele Bocão da Royale. Então, eu não sei se foi realmente uma experiência que alguém fez com ele, mas deu a entender que é um trauma que ele tem, sabe, de boca rasgada. Alguém fez alguma coisa com ele, por isso que ele come escondida. Ele não quer que ninguém veja esse lado dele, ninguém veja isso. Até ele mesmo fala que todas as pessoas que viram a verdadeira forma dele não sobreviveram. E é muito importante ele falar isso, porque logo em seguida ele vai pra cima do Luffy, ele bate lá, tem aquele choque de haki, até o Luffy... Cara, essa cena do Luffy assoprando as mãos, quando ele dá o primeiro choque de haki no Katakuri, ele dá a primeira porrada aqui. Peraí, página. Volta aqui, página. Foi página... Acho que é na página 13. Não, na 13 ele derrota. Ó, na página 14 ele dá o primeiro choque e sente a dor. Na página 15 ele dá... Ele tá assoprando as duas mãos. Ele tá tipo assim... Isso me lembrou muito o Jack Chan, cara. Quando bate nos caras que tá duro, aquele... Hum... Hum... Sabe? Tinha aquela coisa meio estilo Jack Chan. Eu achei isso muito engraçado. E aí na hora que o Katakuri vai dar o soco, o Luffy desvia e acerta ele. E aí o Luffy fica... Opa! Acho que eu acertei você. Aí o Katakuri... E aí? Qual que é, mano? Qual que foi que você me acertou? E aí vem a frase do Luffy, que juntamente com aquelas duas outras frases que eu dei um foco aqui nesse vídeo é... Acabei de compreender a sua habilidade. Eu acabei de entender a sua habilidade. E aí manda, né? O Gear forte depois que o Katakuri vai pra cima dele. E na hora que ele aparece, fala assim, Você... Como é que é fazer ele aqui? Você pode ser forte, mas não é invencível. E manda o King Kong Gun pra cima do Katakuri. E cara, eu vou falar pra vocês que eu também entendi a habilidade do Katakuri. Eu também entendi. Se for o que eu tô pensando, eu também entendi. E o que eu acho que é essa habilidade do Katakuri? Como eu disse, ele é sempre visto como alguém calmo, alguém forte, alguém centrado. Porém, deu a entender duas coisas. Primeiro, se a pessoa vê a forma original dele, ele fica louco. Ele perde a linha. Mais ou menos quase como a Big Man fica loucona, só que ele fica num nível um pouco menos, porque ele quer matar a pessoa que viu a forma original dele. E segundo, ele deixa de ficar calmo e forte, porque ele está desequilibrado. Ele fica desequilibrado mentalmente, porque ele só se concentra em matar. Quando ele só se concentra em matar a pessoa, ele não consegue se concentrar em prever o futuro. Por isso que o Luffy está conseguindo atingir ele. Porque agora que o Luffy viu a verdadeira essência do Katakuri, meio que ele perdeu esse ar de tipo, ó, você é forte, um certo medo do Katakuri, talvez, alguma coisa assim. E agora, ou talvez o Katakuri está desconcentradaço, está do tipo, não, mano, eu tô loucão, quero te matar, quero te matar. E ele não consegue mais pensar direito. Ele precisa estar calmo, ele precisa estar tranquilo para conseguir prever o futuro. Tanto é que, todas as vezes que o Katakuri viu o futuro, né, os 5 segundos adiante, ele estava sereno, ele estava calmo, ele estava tranquilo. Agora não. Agora o bichão tá loucão. E agora ele não consegue mais. E aí, é a chance do Luffy de vencer. Então, se for realmente isso, sabe, tipo, o segredo do Katakuri, ser o ponto fraco da habilidade dele, isso vai ser muito da hora. E, cara, eu estou ansioso. Eu estou ansioso, eu quero ver como que o Luffy vai usar isso a seu favor. E eu não espero que venha uma nova transformação, eu só espero que o Luffy use as suas habilidades que ele já tem até agora para derrotar o Katakuri, porque agora que a gente viu isso, é possível o Luffy derrotar o Katakuri, sim. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Comenta embaixo as suas opiniões do que você achou desse capítulo, o que você espera dos próximos. A gente se vê nos próximos vídeos, eu vou deixar aqui do lado os vídeos anteriores para você assistir. A gente se encontra lá então, e não esquece de ir embora deixando seu like aí, viu? E se é novo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, beijo no coração e tchau.